Quando Deus está presente É diferente a reunião Tem milagre, tem renovo Vitória e libertação Hoje aqui nesta igreja Deus está movendo as mãos Entra no meio deste fogo E receba mais um som Entra no meio deste fogo Sinta agora o renovo Seja restaurado agora Deus está neste lugar Quem entra no meio do fogo É curado, batizado, tocado por Jeová Entra no meio deste fogo Se tu sabe de pertinho Toque da veste do mestre Seja cheio de poder É glória sequinada Que está neste lugar Como chuva a descer Entra no meio desta glória Dando glória É só glória Se envolva nessa glória É glória de Jeová Entra no meio desta glória E no meio desta glória Deus vai te tocar Não fique calado Se envolva na glória É intensa a glória De Deus se tocar Tem fogo caindo Tem glória subindo Aqui nesse lugar Então vai dando glória 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 de Jeová Esse lugar é glória Só glória Tem glória No meio dos crentes Em cima do altar Não há quem resista Essa glória Que desce sem glorificar Entra no meio desse fogo Sinta agora o renovo Seja restaurado agora Deus está neste lugar Quem entra no meio do fogo É curado, batizado, tocado por Jeová Entre no meio desse fogo Se tu sabe de pertinho Toque da veste do mestre Seja cheio de poder É glória sequinada Que está neste lugar Como chuva a descer Entra no meio dessa glória Dando glória É só glória Se envolva nessa glória É glória de Jeová Entra no meio dessa glória E no meio dessa glória Deus vai te tocar Não fique calado Se envolva na glória E deixa a glória de Deus tocar Tem fogo caindo Tem glória subindo Aqui nesse lugar Então vai dando glória 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 de Jeová Esse lugar é glória É só glória Tem glória No meio dos crentes Em cima do altar Não há quem resista Essa glória Que desce Sem glorificar Não há quem resista Essa glória Que desce Sem glorificar Halloween Eu nãothen não há quem Gabriel Eu não sei e nem quemление Eu não sei tão glória Se conheça Couguem Eu não sei e nem quem mais Eu não sei e. É só glória